A esquina de qualquer jardim Num canto de estação A espera do ar A esquina de qualquer jardim E canta quando houver Um canto pra cantar Na esquina de qualquer jardim Num canto de estação A espera do ar A esquina de qualquer jardim Num canto de estação A espera do ar A esquina de qualquer jardim A sequina de carne A cabeça neve A espinha de qualquer jardim A espinha de qualquer jardim A espinha de qualquer jardim